Vai, Kawani! Eita, Kawani! Vania! Vamos com o Kawan, é, vai! Vai, se eu aprender a jogar na garrafa, vai lá! Eita, Lara! Estão treinando em casa não, Lara? Eu não vou não! Vai comer bichinho! Eita! Doido mesmo! Oh, no ché! Yes! Vai, Meno, animados! Eduardo, o que você quer ganhar no Natal, Eduardo? Uma chuteira! Uma chuteira? Ah, jogador caro! Vai, perguntei, somos daqui! Vamos nem jogar! Não, não! Ah, vai! Vai, vai, vai! Olha o braço aí! Sim, mas não quer ter um biscoito, não? Maravilha! Deixa eu dizer, mas não é, tá? Não, é, se essa é, tá! Ah! Acaba, tá morrendo! Vai, nossa, não é, chance! Uh! E aí, Eduardo, o que você quer ganhar no Natal, Eduardo? Uma bike! Hã? Bicicleta! Bicicleta? Isso aí, garoto! Bicicleta! 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 Não tem bicicleta, não! Não! Oi, sai daqui! E aí, Eduardo! Vai lá, Caís! Uh, André! Vai, calma! Rapaz! Vocês estão rindo demais, mano! Maninho! Aê, Gabriel! O que você quer ganhar no Natal, André? Bicicleta! 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 Eita, que é bicicleta! Eu achei que você já tinha bicicleta! Eu quero mamãe! A Mariana! É mamãe! É mamãe! É mamãe! É mamãe! É mamãe! Uh, a Pedrão! O que você quer ganhar, a Pedrão? Uma bicicleta pra mim pra igreja e pra escola, que ela não me compara a escola, que ela não me compara, ela não funcionou muito! Mamãe! Cadê o Bicicleta! Esse! Ele não pegou, não! Aê, Renan! O que você quer ganhar no Natal, Renan? Bicicleta, não! A bicicleta! Bicicleta! É Felipe, tem que ficar acertado, deixa eu ver aqui. Saiu na... Caiu. O que você quer ganhar no Natal? Rapaz, eu quero ganhar o dia da aula, meu quarto e um PS. Só? O seu quarto? Meu? Eu quero um PS, se quiser mudar a cama, eu faço todo isso. Pronto, faz 10 aqui. Ah? Ah, chuteiro, deixa eu ganhar o tempo aí. Quer ganhar chuteiro? Ah, tem de Goiás. Ah, tem medo, homem? Tem de Goiás. Vai, José. Ô, José. Ô, Senhor, não é o lindo agora. Vai, Thaís. Tua chance de ganhar, Thaís. Tua chance. Tua chance. Aê, calando. O que você quer ganhar? Celular. Celular, vai pra trás. Eu vou abrir no lugar. Eu vou abrir no celular. O que você, Aninho, quer ganhar o piso de Natal? É, Eduardo disse que o pai disse que o cara desvaneiu. Não, bota. Vai, vai. E é que comprar um carro? Vai comprar um carro? E comprou. Eita, Mariana. É o Rio. Vamos lá, vamos lá. Não, eu peço de pé um... Vamos lá. Fala, Bebel. O que você quer ganhar de presente de Natal? Fala, eu queria um videogame pra jogar. Eu e os irmãos. Aê, garoto. Irmãos e irmãs. E aí, Acutiricha? Eu queria bicicleta. Bicicleta, aê, garoto. Boa chance, boa chance, vai. Boa chance. Eu quero abrir. Eu quero computador, faz tudo. Vamos pizarro. Ei, Celeste. Lancho. Tem mais coisa que eu quero ganhar? É, de presente de Natal. Tu já pegou? É, tem um copiar. Vai. Eu quero ganhar um PS5 também. Ah, você vai ganhar um PS5. Você vai ganhar. Você vai. Mas, Geraldo, o que você quer ganhar de presente de Natal? Eu quero ganhar um bicicleta, quanto tempo. Bicicleta. Boa chance, Mariana. Só tem que fazer. Aê, garoto. O que você... Uma chuteira? Quer ser jogador. Deixa, Mariana. Eita, Thaís. O que você quer ganhar, Thaís? Salão, meu irmão. Não quer o seu irmão, Thaís. Não pega o biscoito de som daqui. Mexe no biscoito. Andriele, velho. Andriele. Eita. É uma chuteira. Uma chuteira. Aqui você é jogadora. Vai. Duas chances. É o cacho. Eita, vai. Aê. Aê. O que você quer ganhar de presente de Natal? É, um videogame, um celular. E você? Um PS2. E tu, Anselmo? É... Computador. Aê. E tu, José? Uma bicicleta. E você, Mariana? Celular. Celular. Austral. Você, Mariana? A adicea. Segunda friendourage. E você, Mariana? going! o dia 1 punga. E aí E aí E aí E aí e trzeba... E aí E aí te... Ilâng E aí E aí